Yohohoho, yohohoho, capítulo 918, que capítulo hein, que que eu vou falar nele agora Fala galera, vamos difusar aqui com mais um vídeo pra vocês, One Piece 918 Agora podemos realmente dizer que o ano começou, não o ano, mas o arco de o ano Porque o capítulo anterior, 917, já deu um gostinho bem interessante do que estava por vir E esse capítulo agora, olha, puf, cabeça explodiu, já estou ansioso para o próximo capítulo Antes de eu falar aproveitei que se você for novo, se inscreve aí embaixo, aquele inscrito mangalá Já adianta o like pra ajudar o canal E esse capítulo começa confirmando que Luffy derrota Holden E aqui o Zoro faz um comentário meio preocupado dizendo o seguinte Ele bateu com tudo mesmo E esse comentário que o Zoro fez tem uma ligação com uma cena um pouco mais adiante Mais à frente que eu já volto pra comentar Ao mesmo tempo o Luffy tenta escapar com o Altama nas costas de um cavalo que ele vê ali perto E essa cena eu morri de rir Depois que ele montou nesse cavalo Ele percebe que na verdade esse cavalo é uma mulher E fica surpresa porque é a Speed, ele montou na Speed E essa cena eu dei muito risado porque o Luffy é um jumento E após montarem Speed segurando o Otama E aqui, olha só, acertei alguma coisa em quem diria Aqui confirma o que eu disse O Otama ela teria sim um poder essencial para todo o desfecho da trama do arco de Wano Pois enquanto Speed tenta se livrar de Luffy nas suas costas Ele pede para o Otama dar a ela um kibidango Aquele bolinho que ela tira de suas bochechas Rapidamente o Otama pega uma e diz que não funciona e o Manos Mas mesmo assim Speed come E depois de comer esse kibidango O lado animal de Speed parece assumir todo o controle E ela passa a obedecer as ordens de Otama Perceberam aí o tamanho do poder que o Otama tem em mãos? Ela pode simplesmente ou literalmente controlar todos os Smiles Ou seja, ela pode tomar controle de todo o exército das bestas de Kaido E agora que fica a pergunta Será que esse poder da Otama se estende aos usuários da Zoan também Quando transformados? Já que não funcionam em humanos E quando se transformam nos animais das frutas Zoan Pense comigo As Smiles apesar de funcionarem bem São um fracasso Ainda que em sua totalidade Os usuários não tem um controle de transformação Tornando-se apenas híbridos de animais com alguns poderes Com exceção aí talvez da fruta de Momonosuke Considerada a única fruta de sucesso Na tentativa de replicar as frutas do diabo As Smiles fazem uma mistura ali de humano e animal Como dito nessa cena O Dango não funciona em humanos Mas Speed após comer Teve o seu lado animal prevalecendo E a Zoans meus amigos O que vocês acham teorizem aí nos comentários Luffy então ordena que ela leve o navio de tesouros de comida com eles Otama diz a Luffy que seu Red Hawk Parece muito com o fogo que Ace utilizava O Luffy ele não entende muito bem ali Por causa do barulho que o Otama tinha acabado de dizer Mas o Otama agarra sua cintura E guarda consigo mesmo esse sentimento Essa semelhança que ela teve ao ver Luffy utilizar um poder extremamente parecido com Ace E aqui fica inegável que Ace e Saba e Luffy são extremamente parecidos em suas atitudes Os grandes irmãos Enquanto isso Lau e Hawkins começam a lutar E olha só hein Lau pensa consigo mesmo Dizendo o seguinte Olha só galera Que o Zoro sabe O plano E que ele não ia fazer algo estúpido Como acabar com quem? Com o Holden Por se ele fizesse algo assim Seria o fim deles E por isso a cara do Zoro Quando deu aquela patada no Holden Por isso que eu falei que a gente ia voltar aqui E mais a frente já vamos voltar mais um pouquinho Para fazer essa ligação Do porquê o Lau comentar sobre Holden E o Zoro ficar um pouco espantado Quando o Luffy deu um porradão Porque vamos falar rapidamente da batalha do Lau com o Hawkins Ele usa o seu Run e o Shambles E corta o Hawkins ao meio Mas Hawkins utiliza os seus poderes E aquele que o Lau na verdade corta É um dos subordinados de Hawkins Que acaba sendo dividido em dois Como aconteceu em Punk Hazard Ele não morre Mas fica dividido em dois E essa cena do mangá É bem legal Bem interessante Na sequência o Hawkins com a sua espada Consegue remover aquele capacete de palha Que o Lau utilizava Sem o capacete Lau utiliza um golpe circular Para derrotar todos os subordinados De Hawkins Lau aproveita esse momento E ataca Hawkins também novamente Mas suas espadas se colidem E ambos tem uma pequena conversa Mas bem interessante aqui Lau diz que ele não queria matar Hawkins Apenas entretê-lo O que eles quiseram dizer Com essa conversa Com esse pequeno diálogo Será que a partir daqui Podemos supor que sim Hawkins realmente está disfarçado Para uma possível derrubada de Kaido O que vocês acham? Teorizem nos comentários E de repente O Deidemushi de Hawkins Toca E acabam por relatar a ele A derrota de Holden Lau fica sério e perplexo Ao mesmo tempo Porque a pior coisa que podia acontecer Segundo ele Era Jack Vir a descobrir E agir E a partir desse ponto Voltamos um pouquinho Zoro foi avisado por Lau Para não fazer nada A Holden Porque isso possivelmente Despertaria toda a fúria de Jack A seca que já está de volta Mas por que somente Holden? Seria ele um parente aí de Jack? Talvez um irmão? Bom, eu não vi nenhuma semelhança Na face Não achei eles nada parecidos Mas me chamou a atenção aqui Esse ponto Porque não Speed Ou mesmo Hawkins E sim Holden Era uma preocupação Para Lau Para que não causasse nenhum tipo de problema Aproveitem e teorizem também sobre isso O Zoro Ele acaba invadindo a área Com carrinho de comida E atropela geral O Lau aproveita para entrar E escapar junto Ele discute com o Zoro Naquele momento Sobre o plano E como ele não o seguiu Chamando assim A atenção de Jack E no meio dessa discussão Eles acabam chegando Ao distrito De Bakura E lá começam a distribuir A comida aos necessitados Alguns Gifters Chegam ali no momento Entre eles aquele Batman gordo E o Gifter do Coelho O interessantíssimo Design desses personagens E tentam detê-los Mas Luffy chega na sequência E joga uma enorme tigela Cheia de água límpida Em cima de todos eles E acaba esmagando Luffy se apresenta Nesse momento Como Luffy Tarot E diz que trouxe comida Para todos Para retribuir A gentileza de Otama Mas claro Antes de todo mundo Comer a comida Ele exige um pedaço de carne Esse é o Luffy Hawkeye se dirige A área onde teve A luta de Luffy E Holden E relata a situação Para alguém Que não sabemos ainda Quem é Dizendo que três pessoas Eram as culpadas Pelo que tinha acontecido Ali E diz que mesmo Que eles estivessem Ali não poderia Impedi-los Eu não acho que seja O Jack E muito menos O Kaido Talvez quem X Drake Quem vocês acham Que ele estava conversando Ali na hora Voltando ao Estrito Bakura Onde vemos Otama Comendo uma belíssima Maçã emocionada Luffy diz Para Otama Que a partir Daquele momento Que ela não deveria Se contentar Somente com aquilo Porque ele ia acabar Com tudo aquilo Que estava acontecendo E o ano Ele declara Que a partir Daquele momento O país Será capaz De comer o que quiser Todos os dias A mesma promessa Que Ace Fez A Otama Muito tempo Atrás E isso faz Com que a garota Se emocione E chore E o Lau Ainda continua bravo Com o que tem Acontecido E tudo mais Ainda mais Depois que o Zoro Diz para ele Que ele é muito Descuidado Então os caras É totalmente Sem noção Mas diz que eles Precisam ir Para as ruínas Do castelo de Odem No topo da montanha Onde eles tem Que conhecer Os fantasmas De Wann E aqui Puf A cabeça explode Aparentemente o Zoro Já esteve Nesse local E quando ele fala Como ficou Surpreso Com o que viu Ficamos mais Curiosos ainda Ele diz que Lá iremos Descobrir Uma verdade Incrível E nesse momento Aparecem as lápides Onde estão Os nomes de Kanjuru Kinemon Odem Momonosuke E Heizel Todos do clã Aqui eu fiquei Bem curioso Galera Eu vou ter que esperar O próximo capítulo Vai ser Bem difícil Bem complicado Vai ser na verdade Uma tortura Essas lápides Pode ser o que Eu acho que pode ser Que o Kaido Ou o Shogun Mandou erguer Essas lápides Para comprovar Que realmente O clã Kozuki Estava morto Até aqui Podemos teorizar Sobre isso Mas E a grande verdade O que seria Será a lápide A mãe do Luffy Ou será a lápide O novo integrante Da tripulação Do chapéu de palha Teorizem aí Meus amigos Teorizem Deixem nos comentários Um capítulo Que pegou fogo Eu achei muito legal Muito interessante E as coisas Só parecem que vão melhorar Agora daqui pra frente Será que vamos descobrir Realmente O que aconteceu Com o clã Kozuki Porque foram Aontiçoados No próximo capítulo Provavelmente não Logo logo Já deve estar Fazendo um corte E mudando pra outra Parte da tripulação E vamos ficar roendo unhas Até a Estiroda Revelar tudo No contexto geral Achei esse capítulo Sensacional Muito legal Deu pra ver Coisas bem interessantes Deu pra ver ali Uma ligação Que Hawkins e Lau Já se conheciam E que Hawkins Está realmente Tramando alguma coisa Só que aí Vem um outro capítulo Que já muda tudo Que parece que o Hawkins Realmente está do lado Do Kaido Então o Estirodo Ele consegue confundir A gente com cada capítulo O Lobo Ficando um pouquinho Complicado De teorizar Destaque aí Pra me ter acertado Que Otama Poderia controlar As Smiles Olha só Nunca acerto nada E consegui acertar E é isso aí galera Deixem o que vocês acharam Nos comentários Pra interagir bastante Quando não tiveram Utilizo esses comentários Pra fazer teorias E um novo vídeo Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem ligados Se curtiu Manda o like Compartilha Chama os amigos Aqui pro canal Porque o canal É de vocês Mas é isso Muito obrigado Por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui